O que era top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Mas ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Deixa o tambor tocar Que ela tá passando e geral vai acompanhar Quando ela se agita, vagabundo pira o que vai se apaixonar Mas a mina é de Ipanema, tipo gata de cinema Quando ela passa, vagabundo vai pirar É maravilhosa de biquíni glamurosa e as invejosas de recalque vivem lá de blá 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 Ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Mas ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Vai no sapatinho, vai, vem no rebolado, vem Essa mina tá que tá aí, hoje o papai tem que tem Que delícia a sensação, essa mina no pistão Vagabundo passa mal, geral já ficou na mão Vai no sapatinho, vai, vem no rebolado, vem Essa mina tá que tá aí, hoje o papai tem que tem Que delícia a sensação, essa mina no pistão Vagabundo passa mal, doe não deixa na mão Porque ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Mas ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Deixa o tambor tocar Que ela tá passando e geral vai acompanhar Quando ela se agita, vagabundo pira o que vai se apaixonar Mas a mina é de Ipanema, tipo gata de cinema Quando ela passa, vagabundo vai pirar É maravilhosa de biquíni glamourosa E as invejosas e as invejosas de recalque Vivem lá de blá, 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 é Ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão É, mas ela é top, pinta de artista Quando tá na pista geral pira o cabeção Principalmente quando ela vem requebrando Envolvente, rebolando aquele lindo tamborzão Vai no sapatinho vai, vem no rebolado vem Essa mina tá que tá aí, hoje o papai tem que tem Que delícia a sensação, essa mina no pistão Vagabundo passa mal, geral já ficou na mão Ai vai no sapatinho vai, vem no rebolado vem Essa mina tá que tá aí, hoje o papai tem que tem Que delícia a sensação, essa mina no pistão Vagabundo passa mal, doe não deixa na mão Vagabundo passa mal, doe não deixa na mão